Um incêndio criminoso matou pelo menos 53 pessoas na quinta-feira em um cassino na cidade mexicana de Monte Rei. Os bombeiros levaram quatro horas para controlar o fogo e tiveram muita dificuldade para chegar ao segundo andar. O trabalho de resgate continuou durante toda a madrugada desta sexta-feira. Peritos disseram que os criminosos usaram algum líquido inflamável como gasolina e que o número de mortes foi mais elevado porque muitas pessoas correram para os banheiros e outros locais ao invés das saídas de emergência. As vítimas ficaram presas pelas chamas e muitas morreram pela inalação de fumaça. O cassino, com mais de 1.700 metros quadrados de área construída, ficou praticamente destruído. As primeiras investigações apontam para seis homens que chegaram em dois carros. O presidente mexicano, Felipe Calderon, chamou o ato de abominável e bárbaro e convocou uma reunião extraordinária para analisar a resposta aos autores da tragédia. Em maio deste ano, o cassino já havia sofrido um ataque porque seus donos se recusam a pagar a extorsão exigida pelos traficantes locais. Por mais de um ano, a cidade industrial de Monterrey tem sido o centro de uma batalha entre os Zetas e o cartel do Golfo, dois grupos que disputam o contrabando de drogas pesadas e o controle da rota para os Estados Unidos. Curiosamente, há alguns anos, Monterrey era apontada como uma das cidades mais seguras do México. Curiosamente, não tem lucro do México. Obrigado.